Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 primers favoritos para pele oleosa e pele madura. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, enquanto eu vou compartilhando com vocês esses meus 3 primers favoritos para pele oleosa e pele madura, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e deixa seu gostei para mim já no comecinho do vídeo para que a gente possa ficar feliz aqui e saber que você está gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. Então gente, eu vou compartilhar com vocês os meus 3 primers favoritos da vida, que eles são muito bons para pele oleosa e são muito bons também para quem tem pele madura, pele depois dos 30 anos, sabe? Então poros, precisa de um cuidadozinho e legal, precisa de usar primers próprios para esse tipo de pele. Lembrando que tem resenha de todos esses primers aqui no canal, vou deixar linkado aqui, vou deixar aqui abaixo também, tem toda a resenha de todos esses primers aqui no canal. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é esse da Bioderma, que é muito bom, é o Célio Poro Refine, que é um tratamento para poros que serve também como primer. Eu amo esse primer da Bioderma, é excelente para pele oleosa e para pele madura. O meu segundo queridinho também que eu amo é esse da L'Oreal, que é o Blanc, o Blanc Mágico da L'Oreal. Tem resenha dele no canal, como eu já falei, né? Tem resenha de todos eles aqui no canal e ele é muito bom, gente, para dar aquele Blanc na pele, sabe? Parece que você pôs filtro no seu rosto. Então esse primer é excelente para isso. Só que tem que ter um pouquinho de cuidado com ele, porque ele costuma obstruir os poros. Então você usa ele, faz sua maquiagem e tudo, mas depois que você for fazer a limpeza da sua pele e retirar a maquiagem, faz uma limpeza bem legal para desobstruir os poros, limpar todos os poros, porque ele costuma dar uma obstruída nos poros. Mas ele é excelente, ele é muito bom. Eu amo esse primer. E o meu terceiro queridinho, esse aqui eu acho que é o número 1, se tivesse que escolher 1, 2, 3, esse seria o número 1, top 1 dos meus primers favoritos, que é esse da Ruby Kiss, que foi um super achado, um super encontrado em 2019, que foi esse daqui da Ruby Kiss, que eu retoque nunca mais. Esse aqui é o Adeus Poros. Ele minimiza os poros e reduz as imperfeições. Eu amo esse primer, gente, é muito bom. E ele não obstrui os poros, tá? Ele é excelente, muito bom mesmo. Então foi esse, gente, os 3 primers que eu vim compartilhar aqui com vocês. Se você também tem algum queridinho de primer, comenta aqui abaixo pra mim qual que é, pra que a gente possa trocar as nossas experiências aqui, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.